Kelle, conta pra gente sobre a geração de empregos. Olha, eu trabalho há mais de 10 anos nesse ramo do setor madeireiro. Eu, meu esposo, minha família inteira trabalha em madeireira. Emprego significa o quê? Significa bem-estar, melhorias de vida, melhor educação para as famílias. Então, gerando muito emprego, milhares de empregos para milhares de famílias. Legenda Adriana Zanotto